Bom dia, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Eu vou levar vocês lá dentro agora para vocês verem o meu café da manhã. Vocês viram como o dia está lindo aqui hoje, mas está um pouco frio. Aqui fora está bem frio. Vamos lá dentro comigo? Bom dia, maravilhosos! Quarta-feira, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog. Já estou com o uniforme aqui que eu vou trabalhar logo mais e hoje eu vou tomar café da manhã em casa porque lá no trabalho, hoje vai ter umas coisas diferentes, vai ser muito corrido e aí eu não sei se eu vou ter tempo de comer. Eu como lá já meio correndo também em pé, então eu não sei se eu vou ter esse tempo lá de calma, podemos dizer assim, para tomar café da manhã. Então eu vou comer em casa, é muito cedo, eu não gosto de comer tão cedo assim porque até que chega o horário do almoço às vezes dá um pouco de fome. Então eu vou fazer uma térmica de café com leite para levar para o trabalho também. Vou fazer uma térmica de café com leite para levar para o café da manhã em casa, vou fazer um aqui também. Vou fazer um aqui também, que eu vou tomar aqui. E aí eu levo também uma térmica para tomar água, gente, eu tomo muita água, muita, muita, muita. Aí eu fico tomando água durante o dia inteiro lá no trabalho. E aqui de café da manhã o que é que eu vou comer? Eu vou comer frango que eu já tenho pronto na geladeira, franguinho desfiado com atum. Aí eu vou colocar aqui no meu prato e eu acho que eu vou dar uma esquentadinha no microondas, né gente, para não comer assim gelado. Eu ia comer gelado, mas eu acho que não. Acho que eu vou dar uma esquentadinha. Eu vou esquentar e já volto, tá? Só um pouco. Já esquentei. E olha aqui a fumaça subindo. Vou trazer vocês mais perto aqui para vocês verem o meu café da manhã. Mas antes eu queria dar uma introdução para se de repente você está chegando aqui agora. Eu sigo a dieta Dukan e estou na terceira fase da dieta. Mas eu resolvi fazer essa semaninha de ataque para acompanhar duas amigas do trabalho que iniciaram a Dukan. E para dar esse apoio moral aí para elas, então eu estou fazendo uma semaninha de fase de ataque. Por isso eu estou comendo apenas proteína, tá? A dieta Dukan é dividida em fases, né? A primeira fase e a segunda fase são as fases do emagrecimento. Você fica até você eliminar tudo que você precisa de peso. E a terceira e a quarta fase são as fases de manutenção de peso. E é uma dieta maravilhosa. Através desse protocolo eu eliminei 18,8 kg, graças a Deus. E sem fazer atividade física. Não estou dizendo para você não fazer atividade física. Porque se eu tivesse feito, teria potencializado muito mais os meus resultados. Porém, eu não fiz. E ainda não faço. Assim, algumas vezes eu venho caminhando do serviço dá 30 minutos. Mas não é todos os dias que eu faço, sabe? Porém, eu trabalho na produção de uma empresa. Eu trabalho em pé e eu caminho muito durante as 8 horas de trabalho. Aí eu conto como atividade física nesse caso para mim, tá? Mas, gente, se vocês puderem fazer atividade física. Se puderem incluir, entrar em uma academia de repente ou fazer caminhada. Os seus resultados serão muito melhores. Eu te garanto isso, viu? Eu vou trazer vocês mais perto aqui para vocês verem o meu café da manhã. E vou te pedir, se você não estiver inscrito ainda no canal. Por favor, se inscreva aí para me ajudar. Curta o vídeo, comente e compartilhe com outras pessoas. Que eu vou ficar muito, mas muito feliz, tá bom? Esse é o meu café da manhã de hoje, gente. No almoço de hoje, gente, eu tenho um ovo cozido e frango cozido também. Bom almoço, gente! Maravilhoso, já cheguei em casa. Tomei um banho, lavei os cabelos. Estou bem mais relaxada depois do banho. E olha só. Começou uma chuva aqui, ó. Está fraquinha ainda. Eu amo a chuva, gente. Amo a chuva. Quando não tem muitos ventos, eu não fico nem com medo. Quando dá aqueles ventos de muitas tempestades, dá um pouco de medo. Mas assim, é muito agradável. E a gente estava precisando para esfriar. Estava muito quente. Aí coloquei um look bem leve. Já coloquei o meu bolo do can no micro-ondas. Já estou preparando. A água do café já ferveu. E eu vou trazer vocês aqui mais perto de mim para a cozinha para a gente comer. Porque a gente chega com fome. Depois do almoço eu não comi mais nada. E agora deu fome. Vamos lá. Maravilhosos. Eu nem filmei preparando o bolo do can de chocolate. Porque vocês estão carecas de ver eu fazendo esse bolo. Não está mesmo? Deixa aí nos comentários. Se você cai de paraquedas por aqui e nunca viu. Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Vou preparar aqui um café com leite sem açúcar de todos os dias. Maravilhoso. E aí gente eu vou comer. Não sei se será a minha última refeição. Mas aí eu falo para vocês se for. Se eu vou comer outra coisa também eu chamo vocês para mostrar. Vou trazer vocês mais pertinho aqui para vocês verem. Eu estou tão cansada. Tão cansada. Meu Deus do céu. Obrigada por tudo Deus. Deus. Eu vou trazer vocês mais perto aqui para vocês verem. E se eu vou fazer outra refeição eu chamo vocês para mostrar. Se não eu chamo vocês para a gente finalizar o vídeo de hoje. Tá bom gente? Sem açúcar. Olha o tamanho da xícara gente. Por que? Será que ela gosta de café? Gosto sim. Deve ter aqui umas 500 ml viu gente. Para variar. E é isso. Vamos lá. Vamos comer. Vamos emagrecer. Vamos ser saudáveis. Vamos cuidar de nós. Vamos juntos. Vamos. Gente do céu. Já estava aqui na cama. Preparada para dormir. E aí eu lembrei que eu não tinha finalizado o vídeo. Não tinha voltado para falar com vocês. Já são 22 horas. Depois do bolo do cã. Eu não comi mais nada. Eu estou super satisfeita. Tomei água. Bastante água. e vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado viu. de ter pasta da quarta-feira comigo. Vendo as minhas refeições. Gente. A dieta do cã é maravilhosa. Ela tira totalmente a fome praticamente. Porque como é uma dieta de muita proteína. A proteína dá uma sensação de saciedade por muitas e muitas horas. E você não fica com vontade de comer o tempo todo. Sabe. Você come. Desculpa gente. Cansada. A gente come. Fica saciado. E está tudo certo. Não precisa ficar comendo o tempo todo. Sabe. É maravilhosa. Essa dieta mudou completamente a minha vida. E é uma dieta barata. Sim. Por quê? Porque a gente não come o tempo todo. e a gente não precisa comer um montão. Apesar da dieta ter esse... Essa chamada né. De comer a vontade e ainda emagrecer. Porque é verdade. Mas a gente não consegue comer tanto assim não viu. É sobre isso gente. Fiquem com Deus viu. Até amanhã. Tchau.